Cuide a tua cabeça, feche os teus olhos um momentinho, você que está aqui também, no nosso auditório, vamos fazer isso, vamos começar agradecendo a Deus. Diga pra Jesus Cristo tudo aquilo que você deseja que aconteça na sua vida hoje. Sabe que Deus nos ama muito, e Deus nos ama tanto que Ele quis se fazer homem. Para estar no meio de nós, e viver como cada um de nós vivemos. Sentir na pele o que era ser humano, o que era ser homem. Já disse a vocês que Jesus nasceu, viveu 33 anos, e nos últimos 3 anos da sua vida Ele viveu um intenso ministério. Nos últimos 3 anos Ele saiu evangelizando toda aquela região da Galileia, da Judéia, da Samaria, e dali daquela pequena cidade de Belém, Nasceu pra nós o Salvador. O primeiro sentimento de Nossa Senhora, quando o anjo chega até ela, e diz que ela vai dar a luz a um filho, E este filho será chamado de Emmanuel, o filho do Altíssimo, diz a palavra que ela fica perturbada. Ela fica perturbada e não consegue entender o que significa esta saudação do anjo Gabriel. Ah, de cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele não consegue entender, ou melhor, ela não consegue entender, mas mesmo não conseguindo entender, porque ela na sua humanidade, na sua simplicidade, também questiona a Deus, como é que eu posso dar a luz a um filho, se eu não conheço um homem algum. Mesmo assim, ela imediatamente entende que é uma ação divina, que é de Deus. E quando ela entende que é a vontade de Deus que deve prevalecer, e não a sua vontade, o que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Este é o sentimento que eu e você precisamos ter diante de Deus. O que nos faz homens e mulheres infelizes é o sentimento de não entender o tempo de Deus. Nós não entendemos a vontade de Deus. E não colocamos nas mãos de Deus, como fez Maria, que é serva, aquilo que na verdade é a vontade de Deus e não nós. O que significa ser servo, padre? Ser serva? Significa estar disponível, significa estar com o coração aberto. O servo, a serva, é aquele, é aquela que está de prontidão ao seu patrão, ao seu chefe. Para servir, para escutá-lo, para obedecer. Maria tem esse sentimento. Quero servir ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, ela diz. Faz de mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Não segundo a minha vontade, não segundo a minha palavra. É por isso, meu irmão e minha irmã, que nesta noite eu gostaria de dizer a você o seguinte. Que um dos segredos da felicidade é exatamente esse. Você fazer a vontade de Deus. Você se colocar como aquele e como aquela que entende os projetos de Deus na sua, na minha, na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida, muitas coisas dão erradas e continuam dando erradas, porque nós não fazemos as vontades de Deus. As nossas vontades prevalecem. Não as vontades de Deus. Todas as vezes que eu e você não aceitamos a vontade de Deus na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Vamos viver frustrados, vamos viver angustiados, vamos viver tristes, deprimidos. E o pior, com todos estes sentimentos, vivemos longe de Deus. E quem está longe de Deus, meu irmão e minha irmã, pode se considerar um homem e uma mulher perdido e perdida. Você pode ser o homem mais importante do mundo. Você pode ocupar o mais alto cargo. Pode ter dinheiro. Até pode ter tantos e tantos bens. Mas se você não tem Jesus Cristo, eu te garanto, você não tem nada. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que esta mensagem deste Evangelho para nós, é a mesma mensagem do anjo para Nossa Senhora, que é esta. A mesma mensagem que o anjo Gabriel disse a Maria, quando anunciou que ela ficaria grávida. Que ela daria a luz a um filho. Este filho seria o filho de Deus. A mesma mensagem de dois mil anos atrás, é hoje para você que está me assistindo. É hoje para mim. É hoje para você que está aqui. Sabe qual é? No final ele diz, não temas Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Não temas porquê. Porque se você estiver com Jesus Cristo, você pode ter a certeza de que você não tem nada a temer. Porque quem tem Deus tem tudo, apesar das dificuldades. Apesar dos problemas. Apesar das doenças. Apesar de tudo o que você está enfrentando no seu dia a dia. É preciso tomar consciência de que se eu estou com Jesus Cristo, se eu tenho Deus presente na minha vida. Eu preciso tomar posse desta palavra do anjo quando falou para Maria. Não temas Maria. Olha, ele disse mais. O Espírito Santo está sobre você. Ele vai te envolver. Não tenha medo. Até a sua prima Isabel, ela que também era considerada estéreo, vai dar à luz a um filho. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque para Deus, diz a palavra, nada é impossível. O dia em que eu e você tomarmos posse desta palavra na nossa vida, certamente a nossa vida vai ser diferente. Eu também passo as minhas dificuldades. Os meus problemas, como todos vocês passam. Como todos vocês têm. O fato de eu ser padre não significa que eu não tenha as minhas dificuldades, os meus problemas. Mas eu tenho algo para mim. Que isto está desde a minha infância. Desde quando eu era criança. Quando eu tinha sete anos de idade que eu já queria ser padre. Eu já sabia que Deus estava comigo. Em todos os momentos que eu me sentia sozinho, humanamente falando. imediatamente Deus me dava um sinal. Eu estou com você, Alessandro. E quando Deus está conosco. Quando Deus está comigo. Quando Deus está com você, meu irmão. Você não precisa atender nada, não. A minha mensagem de hoje para você é esta. Não tenha medo. Porque você encontrou graça diante de Deus. Esta é a palavra de Deus agora, nesse momento, para mim e para você. Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade de falar desta passagem do Evangelho para dizer para você. Que a sua vida com Jesus será de vitórias. Será de graças. Será de bênçãos. De muitas curas. De muitas libertações. Na vida de cada um de vocês. Na sua vida. Você que está me assistindo. Coloque a mão no seu coração. Curie a tua cabeça. Feche os teus olhos. Deus, deixa o Padre rezar por você agora. Querido Deus maravilhoso e eterno, meu Pai. Pelo poder do teu nome, Senhor. Eu quero profetizar nesta noite. A cura. O milagre. A libertação na vida deste teu filho e desta tua filha. Venha, Jesus. Libertar este teu filho e esta tua filha que está me assistindo agora. Eu não sei de onde. De qualquer lugar do Brasil. Todo mundo. Este teu filho que está se sentindo agora. Um arrepio. Do cabelo da cabeça até a planta dos pés. É o Espírito Santo agindo-se agora. Curando você nesta enfermidade. Libertando você desta maldição. Quebrando com toda a maldição que foi lançada na sua vida. No nome de Jesus Cristo eu profetizo agora. A cura. O milagre. O milagre. A libertação. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E do Espírito Santo agindo-se agora. Amém.